Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Daiane Calmon e hoje eu vim falar sobre um dos óleos essenciais mais utilizados no mundo, que é o óleo essencial de lavanda, mais especificamente a lavanda GT França, conhecida também como lavanda francesa. Mas antes de iniciar o vídeo, eu convido você a deixar aquela curtida aqui embaixo caso você goste desse tipo de conteúdo e também convido você se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ah, e eu também vou deixar um link aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários de onde você pode comprar esse óleo essencial pela internet. A lavanda francesa é uma planta herbácea que possui muitas variações nas espécies e ela tem essas florzinhas aí que nascem nesse formato espiral e variam entre a cor azul, violeta e lilás. Para extrair 10 ml de óleo essencial de lavanda são necessários aproximadamente 2 kg de flores e os melhores óleos são extraídos de lavandas cultivadas em grandes altitudes nas regiões montanhosas da França, como é o caso desse óleo essencial de lavanda aqui da fitoterápica. Esse tipo de lavanda ela possui uma maior concentração de um ativo chamado linalol, que é o componente responsável por provocar essa sensação de relaxamento que é uma das principais propriedades do óleo essencial de lavanda. No campo emocional, o óleo essencial de lavanda proporciona tranquilidade e ajuda a acalmar a mente dos pensamentos conturbados. Por conta disso, ele é muito útil para ajudar na redução do estresse, da ansiedade, ajuda a reduzir essa tensão emocional, ele também equilibra as emoções, né, aliviando sintomas como irritabilidade e agitação e também melhora a qualidade do sono, né, principalmente para quem tem dificuldades para dormir ou sofre com insônia. Já na pele, o óleo essencial de lavanda tem uma série de indicações, né, e não à toa ele é um dos óleos mais recomendados dentro da aromaterapia, por conta das suas propriedades calmantes e regeneradoras. Ele pode ser usado para acalmar irritações na pele, como picadas de inseto e dermatites e também ajuda na cicatrização de feridas, né, principalmente de pequenos cortes e queimaduras. Aqui vale fazer uma menção muito interessante, porque lá em 1910, um químico chamado Gatê Fossê sofreu uma queimadura grave, né, e uma explosão no laboratório onde ele trabalhava e depois de várias tentativas de tratamento, né, ele resolveu aplicar o óleo essencial de lavanda que ele tinha no laboratório na queimadura e ali ele percebeu que a ferida começou a cicatrizar mais rapidamente. Isso fez com que ele passasse a estudar a fundo as propriedades dos óleos essenciais e em 1928 ele publicou um livro muito importante que fez com que o termo aromaterapia se tornasse mundialmente conhecido. E além dessas propriedades cicatrizantes, o óleo essencial de lavanda, por estimular a produção de colágeno na pele, também pode ser utilizado para amenizar rugas e linhas de expressão. E ele é excelente para quem tem pele oleosa porque ele equilibra a oleosidade da pele e também ajuda a reduzir a acne por ter uma ação bactericida que combate diretamente a bactéria que causa a inflamação na pele. Sobre o modo de uso, a gente tem inúmeras formas de usar o óleo essencial de lavanda no dia a dia. A primeira delas é através da inalação direta, né, que você pode aplicar de uma, duas gotinhas na mão, tá, fazer esse formato de concha e inalar por alguns minutos. No aromatizador de ambientes é só adicionar água até a quantidade indicada de cada aparelho e colocar cinco gotinhas de óleo essencial. O ideal é que o aparelho seja ligado, tá, pelo menos 30 minutinhos antes de dormir, para que as moléculas do óleo essencial, tá, se espalhem pelo ambiente. Se preferir, você também pode pingar uma gotinha do óleo essencial de lavanda no travesseiro antes de dormir. E para o tratamento da acne, tá, você pode adicionar uma gotinha em um punhado de óleo vegetal de abacate ou de jojoba e usar essa misturinha no rosto à noite antes de dormir. Essas são formas básicas, tá, de se utilizar o óleo essencial de lavanda para essas situações mais comuns, né, e por isso eu convido você a se inscrever aqui no canal, né, para acompanhar os conteúdos sobre aromaterapia e as receitinhas que eu também vou trazer para vocês. Então, se vocês curtiram esse vídeo, não deixem de dar aquele joinha bacana aí embaixo e me sigam também lá no Instagram, que eu vou deixar aqui na tela, tá, que é o arroba daianecalmon. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau! Tchau!